E aí né continuando aí no Resident Evil Wii Edition Beleza? Vamos junto! Recebendo item da Ashland Ah, o que um momento que temos aqui! O que é tudo por causa da sua interrupção? Por que não nos faz um favor e deixe antes da audiência se assustou? Você é nada mais um extra no meu escritório, então não se preocupe com você. Sua primeira cena é terminada. Eu nunca lembro de ser parte do seu escritório. Então, por que não me mostre o que um escritório de primeira escritório é como, através de suas próprias acções? O nosso destino, acho que é ele mesmo. O nosso destino, acho que é o escritório de primeira escritório de primeira escritório de segunda escritório. O que é que é isso? Achei de macete, cara. Palino? É pra cá. Não lembro. Passeiozinho romântico. É, depois a gente fica apaixonado. Ninguém sabe por quê. Ele é um protegendo ela tudo o tempo. Passeio bonitinho, dando atenção. É, que a mulher curte, né? Tá faltando uma cabeça ainda. Tô na ponta. Que engraçado. Não, a gente pensa aqui. O fim de onde? Nossa, eu perdi. Eu vim daqui, né? Eu vim aqui. Vamos lá. 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 minha gostosa vai ter chegando a gente vai ter chegando a gente vai ter chegando a gente ia me ligar a garota que mostrou a gente vai ter chegando a gente vai ter chegando a gente vai ter chegando tá parecendo no mapa ah é na próxima porta não é aqui não é na próxima porta tem que ficar sempre colado em mim assim não pode ficar um pouco longe não preciso do meu espaço também wake acho que é item não acho que você vive muito tempo vamos ver se você pode sobreviver esta vez não viado assim assim que você vai me parar salazar seu lixo acho que aqui tem um tesouro né não não na próxima sala não 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 é não Vê, vê, vê! Vê, vê! Vê, vê! Ué, peguei o tesouro não? Tá dizendo que o tesouro tá... Pode! Vá aqui! Onde tem que ir pra onde, mano? Acho que é pra cá, hein? Acho que é aqui... Wait. Follow me. Wait. Follow me. Wait. Follow me. Follow me. Tá de sacanagem, tá não, velho? Jura? Não lembro como mata esses caras, cara. Às vezes você tem que matar, você tem que se livrar, sei lá. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mano. Follow me. Wait. Man, grado do céu pra porra nenhuma. Tá de sacanagem. 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 Ah, esse fio da puta. Vamos lá. Jura? Cadê o trabalho nesse pedacinho aqui, mano? Ah, moralzinha. Opa, você quer uma joia ali, mano. Mano, tô entendendo, velho. Eu vim aqui fazer o quê? Morrer? Eu vim aqui pra morrer, velho. Vou pegar um bagulho ali só? Jura? Eu vim aqui, mano. Falou, amigo. Nossa, caralho. Gostei de item pra caramba nessa porra, nessa fase aqui, mano. Gostei de item pra caramba. Ah, essa granada não serve pra nada, velho. Só serve pra ocupar espaço. Pra nada mesmo. Quake! Nem fusão. Quake! 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 O que é isso? 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 Bem-vindo, meus haters. 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 Bem-vindo, meus haters.